Vem pra cá E chega devagar Hoje eu vou fazer ser denirar Me amizou os pais que horas vai voltar Porque sabe que vai ser a noite toda Gata vamos sem pensar Entra no jato e não hesita Vou te dar dois destinos e você escolhe Qual vai ser Paris ou Ibiza Se é Paris o que cê quer vamo colar pra lá Vou ler na chance ele em ser Notre-Dame e Rippa A gente deixa aqui no hotel e não sai mais de lá Até sentir o trânsito e viver la France Em vez do pico é diferente Álcool e festa pra mexer com a mente Quinze garrafas de Xandão Se pá que tá bom E pode revelar teu dom Gata qual é? Chega junto e bota fé Eu não virei ainda mas vou virar O próximo hit do ano é a melodia que eu vou mandar Gata qual é? Chega junto e bota fé Eu não virei ainda mas vou virar O próximo hit do ano é a melodia que eu vou mandar Gata qual é? 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 As flow Eu só quero viver Vou sobreviver É sobreviver É sobreviver É e sente-se no topo Quem duvil ou vai viver Reprovério! Em minha voz de marca quem sabe nunca é tarde Quero comemorar a voz sabendo que fiz minha parte Fazer os inimigos pra sentir Ferrari, black passando Terrasso Italia Dirigindo no final da tarde Então vem se o mundo conquistar E mostrar que eu de verdade também tenho que mostrar Fecha a porta quando entrar Enquanto o tempo inveja a gente colore e se pisar Chega até qual é Chega junto e bota fé Eu não virei ainda, mas vou irá O próximo hit do ano é a melodia que eu vou mandar Chega até qual é Chega junto e bota fé Eu não virei ainda, mas vou irá O próximo hit do ano é a melodia que eu vou mandar O próximo hit do ano é a melodia que eu vou mandar